Desde 2005, o Brasil integra o Tratado da Organização Mundial da Saúde, OMS, para o controle do tabaco. O compromisso determina que sejam encontradas alternativas para diversificar o plantio dos produtores de fumo e assim garantir a atividade econômica dessa população. No fim de semana, o Brasil participou de uma conferência em Moscou para tratar do assunto. Nós tivemos uma importante vitória nessa conferência com uma liderança importante do Brasil, onde eu diria que nós conquistamos dois pontos centrais. O primeiro deles é que não haverá restrição à produção e em todas as deliberações os agricultores poderão participar. Nós vamos incentivar a diversificação e apoiar ainda mais esses agricultores que estão nessa atividade.